Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais verei Amor que não se perde Amor que não se mede Que não se repete Amor que não se perde Amor que não se mede Que não se repete Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais verei Amor que não se perde Amor que não se mede Amor que não se mede Que não se repete Amor 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 que não se perde Amor que não se mede Que não se repete Amor que não se perde Amor que não se mede Amor que não se repete Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais terei Amor que não se perde Amor que não se mexe Não se repete Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora? Aonde você foi morar? Aonde foi? Não quero estar de fora Aonde está você? Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora Agora eu quero você de volta pra mim Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Eu nunca mais Nunca mais Eu nunca mais Amor igual vou ser